Qual é dessas propagandas, velho? Porém, contudo, entretanto, isso aqui não se trata de um meme, meus consagrados. Sim, estamos oficialmente lá na plataforma do Kiwai. Kiwai, Kawai, enfim, como você preferir chamar. Eu já vi tanta gente chamando de tantas formas diferentes que eu vou deixar isso a critério de vocês, tá ligado? Eu, pessoalmente, chamo de Kiwai. E o que importa é que estamos lá produzindo material de segunda a sexta-feira, tá? Estou linkando meu canal aqui embaixo na descrição. Se você ainda não tem conta, crie uma conta por esse link aqui que você vai estar não só me ajudando financeiramente, mas também porque você vai estar ganhando com isso. Pois é, mais um lugar pra acompanhar esse idiota aqui que vos fala neste exato momento. Quem não queria isso, né? Então, se você já tem conta, segue a gente pelo link na descrição também. Se você não tem, cria lá rapidinho e acompanha nós lá. Dá aquela moral bacana lá que vai valer bastante a pena. Muito que bem, galera. Dito isso, vamos partir então para o jogo que jogaremos aqui no vídeo de hoje. Que, como você já deve imaginar, se trata daquele game tão querido e tão aclamado aí pelo mundo inteiro. E é, obviamente, que eu estou falando aí do Among Us, meus consagrados. Levando em conta que temos um mapa recém-lançado aí do jogo Among Us, eu decidi trazer uma parada diferente aí do convencional. E ao invés de trazer um novo mapa em vídeo e tudo mais, eu vou trazer uma parada que vocês têm sentido muita falta de ver aqui, que são os jogos.exe. Vamos dar uma olhada aí, porque, pelo que tudo indica, esse vai ser o melhor jogo do Among Us de todos os tempos de terror, tá ligado? Não sei se é verídico, não sei se vai superar aquele jogo russo lá, mas, enfim, pelo menos a gente vai ver aqui e vamos tirar as nossas próprias conclusões, tá? Antes de partirmos para o game, eu vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, que ajuda bastante para o YouTube divulgar, para mais pessoas conhecerem o nosso canal aqui também, tá? E se você não está inscrito, se inscreva. Não custa nada, é só um clique de distância, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Dito isso, vamos partir então para o que interessa. Eita, caralho, hoje tem! Olha só, velho, que tela de título convincente, hein? Se não fosse esse aplicativo avulso, eu ia achar que eu abri um Among Us de verdade, tá ligado? Porém, se trata do impostor.ez, tá? Então, vamos lá, temos duas opções aqui no menu principal. Na verdade, três opções? Ok, ahn... Bom, temos Find Game, né? Que é a opção convencional de você achar um jogo, né? Online ou o que seja. É... E tem a opção de leave para você sair, mas tem uma opção no meio aqui que eu não sei o que é, mas... Ah, é exatamente isso, porra nenhuma. Tá bom, então. Ótimo, já começamos com qualidade, tá ligado? Uma opção que não existe. Vamos lá no Find Game, então. Vamos achar um jogo para jogar essa bagaça. Caralho! Ô, caralho, mano! Nossa, velho! Ó, o azul é o impostor, tá vendo? Já tá com cara de filho da puta aqui. Caralho, que da hora! Olha essa réplica do Among Us, tá ligado? As opções na lateral, o código embaixo, o timer, a salinha de espera. Mano, já começou perfeitamente fiel, tá ligado? O quê? Nós vamos impostor! Isso vai ser bom demais, mano. Tá. Ué, o que que é isso? É pique-esconde? Eu tenho que esperar para os caras correm aqui. Tá. Bom, ok. Estamos na cafeteria. Tô vendo algo ali. Ah, tá. Eu achei que tinha alguma coisa ali embaixo, mas são somente as estrelas do espaço federal, tá ligado? Ué. Eu tenho que apertar alguma coisa, ou só tenho que pegar os personagens ali? Tá, vamos. Tudo que você vê através daqui é o vazio do espaço. Estranho? Parece meio que o bagulho tá... Tá corrompido, tá ligado? Eu quero pits! Eu quero pits! Eu quero chamar uma reunião! Eita, chamei a reunião. Ah. Nada acontece. Ué. Cadê o pessoal, caralho? Três pontinhos. Tá, eu não consegui ir pra lá. Vamos ver se eu consegui ir pro painel de controle. Nada também. Então tem que ir pra enfermaria, eu imagino, né? Oh. Ok. Deu um efeito sonoro meio bizarro. Vocês perceberam que o verde saiu depois? Eita, caralho. Ó, tô andando em... Ah, eu conheço esse efeito sonoro. É Sonic.ez, né, jogo? Vai tomar no seu cu. Vou te matar e foda-se. Não tenho tempo de recarga mesmo? Caralho! Esse aí... Esse aí não come há 10 semanas, meu nobre. Esse aí tá bem demais de vida, ó. Olhos sangrando, tudo estourado. Caralho, mano. Nossa, tá feio demais esse bichinho, velho. Pô, esse aqui é mais bonito, velho. Não queria dizer nada não, mas esse que minha namorada fez pra mim é mais bonito. Matamos ele? Porque eu sou... Ok. Oxe, do nada fechou tudo aqui? O que que... Tá, eu não consigo sair daqui, na real. Eu tô preso. Eu tô preso! Quem me amarrou aqui? Tá, a tela tá ficando... Ah! Você não pode escapar, apareceu. Tá, consegui ler, pelo menos. É, eu... Eu não tô mais mexendo. Agora é ele que tá desesperando sozinho. Tá tendo um ataque epilético. E o azul sumiu, tá ligado? Você não pode escapar. Você não pode... Ai, caralho! Olha o azul chegando! Olha o azul chegando! Eita, porra! Vai dar um beijo na alma, vai, vai. Beija, beija, vai, beija. Beija eu, meu querido. Você tá meio desconfortável. Chega mais longe. Você tá numa distância meio desconfortável. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Vai embora, por favor. Por favor, vai embora! Ele não vai embora, né? Ei, você está ouvindo? Tô, eu tava ouvindo uma música do demônio. Mas tudo bem. Tá ok. O verde também sumiu, vocês perceberam? Hã? Quem que é essa aí, o minique aí? Quem que é essa mina? Oxi, o Mark Zuckerberg. Sem olhos. Do nada. Ô, mano. Eu fico muito desconfortável quando começa a aparecer foto de gente nessa porra, tá ligado? Eu não gosto disso não. Essa tá macabra. Parece minha tia, velho. Tá macabra. Tá macabra, hein, tia? Fotogênica pra caralho você. Mano, eu definitivamente... Agora eu fiquei desconfortável. Porque foto de gente, meu nobre, no meu jogo não rola não, tá ligado? Nossa. Caralho, tem uma música ridiculamente alta. E a gente foi parar num corredor cheio de sangue no espaço. Será que a gente ejetou todo mundo? Ganhei o jogo? Ganhei o jogo! Fala que eu ganhei o jogo. Fala, fala. Ih, ó. Uma gotinha de sangue aqui, hein? Nossa, essa música de cemitério à meia-noite, velho. Puta que pariu. Ah, vambora. Vamos subir que alguma coisa eu vou ter que achar. Mesmo que seja um dedo do meio ali em cima, tá ligado? Nossa, tá muito desconfortável isso aqui. Tá muito desconfortável, velho. Tá me lembrando uma runhack de Pokémon de terror isso aqui, na real. Não sei se sou só eu. Você fez Instagram em vermelho. Opa. O que é isso? Um túmulo? Não dá pra interagir, mas tem um túmulozinho ali com uma cruz. Triste. Sede, gente. Mais um túmulozinho. Também não dá pra interagir. Tá, agora eu comecei a ir em câmera lenta. Eu acho que eu vou achar alguma coisa aqui em cima. Ó o azul.tz! Olha o azul.tz! Ele tá na frente da lápide dele. Tomba lápide? Sei lá. Ai! Ai! O oxigênio! Caralho! Esquecemos! Não esquecemos o oxigênio, velho. Vai todo mundo se foder. Mas eu sou impostor. Eu não vou me foder, né? Será que eu tenho que correr pra... Não vai dar tempo de chegar. O bagulho é muito longe. Não sei. Eu vou tentar correr. Vamos ver se vai dar alguma coisa, tá ligado? Mas acho que o nosso oxigênio vai pro saco. Não vai dar pra chegar. É muito longe. Eu andei três quilômetros lá pra cima, tá ligado? Acabou. Acabou o oxigênio. Nossa, que agoniante tem... Que agoniante deve ser essa situação, mano. Isso é louco. Para de respirar no meu ouvido, por favor. Para de respirar na merda do meu ouvido. Calma, relaxa, respira. Calma. Já passou. Já passou. Tá tudo bem. Você só vai a mimir. Calma. Foi a mimir mesmo. Não nessa dimensão. Tá, a gente foi pra uma espécie de planeta.ez. Caralho, que porra é essa? H é igual... W é igual a ERI. É. Se você considerar que π é igual a 3,14, então definitivamente essa equação tá certa, não é mesmo? Tem um monte... Eu suponhento que... AM. Ou A8, AM, sei lá. Eu suponhento que estejamos numa espécie de purgatório ou inferno, né? Porque todos esses são fantasmas. E... Aparentemente são... São Among's que a gente matou, talvez? Chapéu. Eu fiquei em dúvida... Eu vou fazer uma coisa depois que a gente terminar o jogo, porque... Hã? Ened. Esse aqui falou russo. Já é um bom sinal, tá ligado? Eu vou fazer uma coisa quando a gente... Ai! Piscou um baguio na tela, calma. Eu não consigo nem identificar o que é. Caralho, caralho, caralho. Tá, eu não sei o que é, mas isso... Calma. Tá piscando um monte de coisa diferente na tela. Pera. A segunda imagem me deu um arrepiozinho, porque eu achei que era um cara pelado, mas acho que era só um demônio. OZAMIL! Sério que você precisa tacar um gemidão do Zap no meu ouvido? A meia-noite? Para quem não entendeu, estava escrito. Você finalmente entende. Você finalmente entendeu. Porra, que imagem bonita, não? O que é isso? É Dead Space 3 agora? Versão remake? E acontece alguma coisa? Ou ele vai ficar só nessa tela aqui? Porque, normalmente, quando os jogos assim dão um jumpscare, normalmente é final de jogo, né? Mas não estou vendo nada aparecendo no fundo, não tem som, não tem nada. É. Parabéns, Among. Você está oficialmente todo estourado. Na neve. Bom, eu voltei aqui para a tela inicial, porque eu fiquei curioso para ver uma parada, tá ligado? No momento que a gente ficou liberado de conseguir controlar lá naquela sala do... Pera aí. Ó, ó. Bom, eu voltei aqui no game mais uma vez para ver uma parada logo no começo, tá? Porque a partir do momento que todo mundo saiu correndo, pique-esconde num rolê, o verde ficou escondido num canto e logo depois ele correu, tá ligado? Eu quero só ver se dá para interagir com ele e se dá para fazer mais alguma coisa, tá ligado? Não sei se... Eu não faço ideia. Eu vou tentar fazer isso, tá ligado? Não sei se vai dar alguma coisa, porque o verde meio que fica parado aqui, tá ligado? Ai! Caralho! Ah, dá para reportar o corpo, mano? Nada acontece. Ah, então dá para você matar o verde. É, vocês perceberam que o verde correu para cá logo depois, tá ligado? E tipo, mas eu acho que realmente nada muda mesmo, né? Aqui também não dá para você entrar. Aqui também não. Não dá para você ir em nenhum lugar. Eu achei que eu tinha ido para lá e o bagulho tinha ativado. Mas... Ai, caralho, que susto. Nossa senhora. Fiquei um pouco arrepiado agora. É, eu acho que... Eu acho que é isso mesmo. Você tem que, tipo, interagir com tudo. É, você tem que interagir com tudo, de fato. Ou você tem que esperar um tempo. Não sei. Eu sei que definitivamente... Fantasmagoricamente fantástico. Parabéns. Bom, este foi Impostor.ez, tá ligado? Confesso que eu fiquei meio confuso. Porque se tratando de uma porra de um impostor, eu deveria ser a pessoa que acaba com todo mundo. Eu não deveria me foder no final, tá ligado? Mas no final das contas, a gente se lascou. Fomos rejetados. Perdemos o game. Mas basicamente, realmente foi uma experiência bem interessante. Eu queria que vocês teorizassem sobre o que vocês acham que foram aquelas fotos de pessoas que apareceram. E também o que esse jogo quer passar, né? Se é que ele quer passar alguma coisa e não somente assustar, tá ligado? Porque eu peguei algumas referências aqui, ali. A Sonic.ez, a Azunhack de Pokémon, até a Mario.ez. Mas, honestamente, não consegui tirar nada além disso. Apesar de ter sido uma experiência que me deixou um pouco com o cu na mão, tá ligado? Então, eu achei bem interessante. Achei bacana. Achei legal. Então, tá provadíssima a experiência. Meus parabéns, hein? Impostor.ez. Você entrou no mesmo balaio aí de Sonic.ez, de Gumball.ez, das puta que pariu toda. O balaio dos .ez bom, de qualidade. Top de linha, tá ligado? Bom, mas e vocês aí? O que vocês acharam do vídeo? Tô curioso pra saber o que vocês têm pra falar aqui embaixo, tá? Então, aproveitando aí. Se você não deixou o like ainda no vídeo. Aproveita pra deixar agora na finaleira, dá? Porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Então, se inscreva no canal também. Aproveitando que você já tá aqui. Se é que você ainda não está inscrito, tá? Aproveita também pra visitar o nosso canal do QI. Aqui embaixo na descrição, tá bom? É um dos primeiros links que tá aqui, praticamente. Não sei se é o primeiro, se é o segundo. Provavelmente vai ser o primeiro, tá ligado? E também no comentário fixado. Pra que você conheça o nosso canal lá. Que eu vou postar material lá de quinta a domingo-feira, tá ligado? Falei tudo certo. De segunda a sexta-feira, beleza? Dito isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, até mais e... Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto